Hello again, quinto ano, vamos lá para a nossa segunda aula da semana, ok? Hoje a gente vai ver a nossa história em quadrinhos do livro. E, mais primeiro, desculpa, antes de tudo, a gente vai relembrar o que aconteceu na nossa historinha da aula passada. Então, todo mundo pegando o Pupil's Book lá na page 42, ok? Na page 42, vamos ver o que aconteceu. A teacher vai fazer algumas perguntas, todo mundo dá uma olhada na história, assim, né? Por cima, uma revisada, para tentar responder as perguntas da teacher aí de casa. Todo mundo respondendo em voz alta. Então, vamos lá. What do the children need in this episode? Tá fácil, né? They need tires and rope, ok? Rope and tires. Rope and tires, very good. What do, who, who, who do they ask for help? Kinky help eles. Who is this? Lily's uncle. Very good, Lily's uncle. What does Lily's uncle do? What does he do? He's a farmer. Very good, he's a farmer. E aí? What do the children do on the farm? They help. They help. They help with the animals. They help with the animals. Very good. Depois que eles acabaram de fazer, de help, né? Where do they go? They go to Pinton Woods. O uncle drive them to Pinton Woods. Very good. And what are the rope and tires for? Pra que que é? Que que eles tão construindo mesmo? Adventure playground. Very good. For the adventure playground. Então, hoje, eles vão ter uma nova tarefa pra fazer. Uma nova coisa pra encontrar. O que será? Vamos lá, então, na nossa page. 52, ok? Página 52. Todo mundo olhando a nossa nova, o nosso novo episódio. Alright. Look at picture number one. O que que fala aqui? We need owl boxes. O que seria uma owl box? O que que é uma owl? Coruja. Very good. É uma casinha de coruja. E a gente também pode chamar de bird box. Isso aqui é uma bird box. É onde os birds vivem. É a shelter dos birds. Ok? Uma das, né? Porque esse aqui é o homem que constrói, que faz. Ou eles, eles mesmo, tem passarinho que constrói a própria casa. Vocês já conheceram aquele João de Barro? É uma bird house, né? Perfeita. Ok. Então, vamos lá. Um... Look at frame number four. This one. Who is this? Grandpa. Very good. That's grandpa. Now look at this one. What is Tom's grandpa making? O que que ele tá fazendo? Let's find out? Vamos descobrir, então, na nossa historinha? Então, vamos lá. Todo mundo vai escutar pra ver o que que acontece realmente nessa história. Então, eu vou botar o áudio e vocês vão acompanhar com a leitura dos quadris. Pupil's Book, Unit 4, Page 52. 15. Read and listen. 1. Week 4. We need owl boxes. 2. Are there bird boxes in your garden, Tom? Yes, there are, but there aren't many. 3. Are these owl boxes? No, Anna. We need bigger boxes. Owls are bigger than other birds. Let's make one. 4. Grandpa, can you make an owl box for us? Yes, you can help. 5. Where are the nails? Here they are. Can you pass them, please? 6. There you are. A house for an owl. It's beautiful. 7. Thank you. It's for the nature zone. Wow. There are lots of boxes. It's an owl town. Ok. Então, conseguiram entender? What do they make? An owl box. Very good. Ok. Presta atenção lá nos primeiros quadradinhos. Does Tom have an owl box in his garden? No, he doesn't. Agora, mudando. Does Tom have a bird box in his garden? Yes, he does. He has a bird box. Mas, ele precisa de uma owl box. E a owl box é smaller or bigger than a bird box? Bigger. Porque as aulas, owls, são big birds. Então, precisa ser bigger. E aí, eles procuram a ajuda de quem? To make a bird box. Do Tom's grandpa. Very good, Tom's grandpa. Ok. Ali, nessa number five, o grandpa pede, where are the nails? Quem é que sabe o que é nails? A gente precisa para martelar a bird box. O que é nails? São aqueles preguinhas para a gente fazer a bird box. Então, nails. Ó, nails pode ser unha também. E pode ser prego. Os dois, né? Ok. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai escutar de novo. E a teacher vai pausar para fazer aquelas perguntinhas básicas que a teacher sempre faz para vocês. Então, prestando bastante atenção com a leitura e o áudio. Ok? Vamos lá. Pupil's book, unit 4, page 52, 15. Read and listen. 1 Week 4 We need our boxes. Very good. Which week is it? Week number 4. Very good. Number 2. 2 Are there bird boxes in your garden, Tom? Yes, there are. But there aren't many. 3 Are these owl boxes? No, Anna. We need bigger boxes. Owls are bigger than other birds. Let's make one. Ok. Are owls big or small? Big. They are bigger than other birds. Very good. 4 Grandpa, can you make an owl box for us? Yes, you can help. All right. Can Tom's grandpa make an owl box? Can he make an owl box? Yes, he can. Very good. 5 Where are the nails? Here they are. Can you pass them, please? All right. Agora, observando bem aqui no cantinho. Olha só. What's Lily doing? What's Lily doing? She's painting an owl on the box. She's painting an owl on the box. Está vendo? She's painting this. Very good. Agora, number 6. There you are. A house for an owl. It's beautiful. Next question. Does Tom like the owl box? Yes, he does. What does he say? O que ele fala? It's beautiful. Very good. E a última, number 7. 7 Thank you. It's for the nature zone. Wow, there are lots of boxes. It's an owl town. Então, agora. Where are... Onde é que vocês acham que a Daisy e the children are? Where are they? Qual é o nome do lugar que a gente sempre vê, né? Nas historinhas. Pinton Woods. They are in Pinton Woods. Where do they put the owl boxes? Where do they put the nature zone? Nature zone. What is a nature zone? O que seria uma nature zone? É um lugar, né? Que a gente reserva no meio de uma cidade, seja num parque ou nesse Adventure Playground, que a gente faz uma ambientação toda para os animais. Que nem eles fizeram ali, botaram owl boxes para ajudar as owls. Ok? All right. Então, o value de hoje. O que que tá escrito aqui, ó? Look after nature. Quem é que sabe me dizer o que que quer dizer look after nature? Cuide da nature. Cuide da natureza. É tão importante, né, gente? A gente sabe. A gente recicla. A gente não joga lixo no chão. Tem várias coisas que a gente pode fazer para look after nature. All right? Então, qual foi o negócio legal que eles fizeram nessa historinha para look after nature? They made owl boxes. Então, eles fizeram owl boxes para look after the owls. The nature. Right? E o que que as owls fazem nessa owl box? Quem é que pode me dizer? O que que elas fazem lá? They lay eggs. O que que quer dizer lay eggs? Eggs, todo mundo sabe, né? Agora, lay eggs. Elas colocam ovo and they build a nest. They make a nest. O que que é uma nest? A nest. Onde os birds, né? Nests, ela é toda... Eles constroem com gravetos, com linha que eles acham. E eles colocam os eggs na nest. Então, they make a nest, lá na bird, na owl box, and they lay eggs. Coloca um ovo, ok? Very good. All right. Do you look after animals in your house? Na casa de vocês, vocês cuidam dos animais que estão na rua? Por exemplo, beija-flor. Aqui em casa tem um monte de planta que os beija-flor adoram, de flores. E eles vêm e aí sugam o néctar das flores. As abelhas, aqui em casa também tem uma comédia abelha bem linda. E a gente não mata abelha, a gente deixa as flores pra elas. Tem gente que coloca comida, né? Na frente, assim, da casa pros cachorros de rua, né? Pra ajudar, porque tadinhos, às vezes eles não conseguem encontrar o que comer. Tem gente que tem bird boxes pros birds fazerem o seu nest dentro dela pra ficar protegido. E assim por diante, tem mil coisas que a gente pode fazer pra ajudar a natureza, né? Bem legal. Ok. Então, pra dar continuidade à nossa aula de hoje, a gente vai fazer o nosso homework no Activity Book. Então, lá. Activity Book, page 42, ok? Então, todo mundo fecha o Pupils Book. Fechando o Pupils Book pra gente tentar fazer a tarefa sem olhar. Senão, não adianta nada olhando, né? Então, vamos lá. O que é pra fazer aqui? A gente vai tentar lembrar da nossa historinha e enumerar as figuras em ordem que a gente escutou e leu na história. Ok. A number one já tá feita, ó. Que é essa aqui. Are there bird boxes in your garden, Tom? Yes, there are, but there aren't many. Não tem muitos. Essa é a number one. Qual será que seria a number two? E aí, vocês vão fazer. Two, three, four, five, and six. Sem olhar no Pupils, ok? E a number 13? A number 13 é pra vocês olharem na nossa historinha e responderem a essas perguntas aqui. Por exemplo, a number one já tá feita. What do they want to make? O que eles querem fazer? In our box. Number two, why do they need to make one? Então, por que que eles precisam fazer? Respondam aqui. Number three, who helps them to make it? Who? Quem? Who helps them? Four, what do they need to make it? What do they need to make it? Quer dizer, do que que eles precisam pra fazer? Aí, vocês têm que ver o material que é, ok? E number five, what's an owl box? What is it? O que que é? A gente aprendeu, ok? Ó, aqui tem algumas dicas também. E aí, vocês vão explicar em inglês o que que é uma owl box. Então, tá. Por hoje é só. Logo, logo vai chegar pra vocês aí a nossa aulinha da correção. dessa tarefa, ok? Façam sem olhar no Pupils Book. Alright? Até a próxima aula, então. Tenha uma ótima semana, porque essa aqui é a nossa segunda aula da semana. Agora, só na semana que vem. Big kiss. Bye, bye.